E nós voltamos ao vivo ao Quartel General do Exército em Brasília, onde a presidenta Dilma Rousseff participou há pouco da solenidade cívico-militar do dia do Exército. O repórter Ricardo Carandina acompanhou a cerimônia e agora nos mostra equipamentos bélicos. Bem, Adriana, agora a gente vai falar um pouco sobre o Radar Saber. É mais um projeto desenvolvido pelo Exército Brasileiro na cidade do Rio de Janeiro. Dessa vez, quem vai dar informações pra gente sobre este radar é o Tenente Mendes, que é do 11º Grupo de Artilharia Antiaérea. Bem, a Tenente, esse radar, ele foi desenvolvido pelo Exército Brasileiro. Qual é a função dele? Bom dia. Bom dia. Bom dia. O nosso radar, ele tem a capacidade de identificar e buscar, detectar os alvos aéreos que entrarem no espaço de até 60 quilômetros de distância e num teto de até 5 mil metros. Esse radar, ele foi desenvolvido pelo Centro de Tecnologia do Exército em parceria com a empresa Orbisat, que fica lá em Campinas, sediada em Campinas. Esse radar, ele foi empregado nos principais grupos de artilharia antiaérea do Exército, que estão recebendo, inclusive, esse ano, é o primeiro lote de entrega desse radar e também existe a previsão de entrega de algumas unidades também para a Força Aérea Brasileira no apoio ao sistema de fronteira, de defesa da fronteira. E ele foi desenvolvido pelo Exército Brasileiro e está sendo produzido aqui no Brasil também? Exatamente. É um material de desenvolvimento tecnológico, praticamente, beira aos 90% de tecnologia brasileira, desenvolvido todo lá no Centro Tecnológico do Exército, que fica no Campos da Marambaia, no Rio de Janeiro. E com a empresa Orbisat, é ela quem faz a manufatura, a industrialização desse material. E é um material, pela explicação do senhor, se eu não entendi mal, ele basicamente, ele serve para a defesa do espaço aéreo. Exatamente. Ele será empregado em situações de defesa do território nacional, principalmente visando os grandes eventos que nós temos aí pela frente, como Copa do Mundo e Olimpíadas. Então, ele vai servir para estar vigiando o espaço aéreo durante esses eventos e também no nosso sistema de fronteira. Ótimo, agradeço então aqui a participação do Tenente Mendes, do 11º Grupo de Artilharia Antiaérea, explicando aqui para a gente sobre o Radar Saber. Adriana. Obrigada, Carandina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.